Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete. Meu nome é Luiz Wagner, claro, se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia e se não gosta também, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal que você vai começar a gostar. Tem muito vídeo da hora aqui nesse canal, tem vídeo aleatório de tecnologia, então se você quer sair um pouquinho das mesmices, digamos assim, se inscreva nesse canal e já deixa o like que esse vídeo tá foda demais. Hoje a gente vai falar sobre um vírus que já existe há um tempo, não é de hoje que ele aparece, mas no ano de 2021 ele ficou muito forte, ele se potencializou de uma maneira que muitas empresas, até de TI, estão sofrendo, tá? Imagina o computador pessoal da casa de vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre isso daí. Bom, nada mais, nada menos do que é o Hansware. Não sei se vocês já ouviram falar desse vírus, o objetivo não é explicar detalhadamente como é que funciona por baixo do código, guia, enfim, mas no geral do que tá acontecendo e como você pode se proteger, tá? Por que que esse vídeo tá sendo feito hoje, né? Vou postar pra vocês e colocado hoje. No ano de 2021, empresas muito grandes com um TI que tá capaz, né, de fazer a segurança ali da empresa, do site, enfim, tiveram problemas com o Hansware, problemas sérios, tá? Pra quem não sabe, Hansware é um vírus que criptografa os arquivos, o disco, o armazenamento de alguma máquina, um servidor, alguma coisa assim, e somente libera após um pagamento em criptomoedas, tá? Ou seja, por exemplo, né, vamos fingir que você tem um computador na sua casa e você pegou esse vírus, eu torço que não, tá? Mas se ele pegou o Hansware no caso. Existem vários modos de você pegar um Hansware, existem vários Hanswares que temos aí, tá? Enfim, é tipo malware, tem um Hansware na sua máquina, ele criptografa todos os seus arquivos, o disco rígido e afins, e somente você consegue acessar se eles forem e desbloqueiam lá a partir da fonte que criou esse vírus, tá? Geralmente eles bloqueiam, entre aspas, quando você paga uma recompensa, né, que é a criptomoeda. Eles colocam, por exemplo, lá uma moeda lá que eles querem que você pague, geralmente é Bitcoin, né? Fala, ah, eu quero dois Bitcoins para liberar os arquivos do seu computador. Muitas das vezes pagam e não recuperam porra nenhuma, eles somente ganham dinheiro em cima disso aí, são verdadeiros criminosos, mas é mais ou menos assim que funciona, tá? E o que acontece? Muitas empresas grandes com TIs gigantescas, quando eu falo TI não é somente um funcionário, mas é uma equipe, tá? Eles basicamente tiveram esses problemas, tá? Recentemente a Renner e agora recentemente também a Amaro, também é uma grande empresa que temos aí. Essas duas tiveram problemas com ransomware sérios. Por que você tá falando isso, Luiz? Porque os caras devem ter backup. No caso da Renner, não tinha, pelo que eu tava vendo e lendo, eles fizeram muita cagada na questão de segurança, tá? E a única, olha como é que é, pra pegar um ransomware no servidor da Renner, bastou o pessoal lá de lá, clicar nos vírus suspeitos, nos negócios suspeitos, pra pegar esse ransomware. Tava conectado na rede da Renner, o cara provavelmente não tá mais entre nós, ou a pessoa, enfim, que pegou esse vírus e passou pro servidor inteiro. Ele basicamente fez essa cagada e passou o vírus para o servidor da Renner. O site ficou fora, tem as notícias aí, não vou me estender muito nisso. No caso da Amaro, do mesmo jeito. Eu tô querendo colocar aqui pra vocês o como é simples, infelizmente, de pegar esse vírus, tá? E que acontece tanto no computador quanto para celular. Ambos os dispositivos, tá? Se você tem o iOS, se você tem o Android, se você tem o Windows, se você tem o MacOS, se você tem... Enfim, não importa, tá? Você pode ter o sistema que for, o ransomware pode infectar a sua máquina. Ah, Luiz, mas você tá falando isso, eu tenho um antivírus aqui top, eu não preciso me preocupar. É aí que você se engana. O ransomware é um pouquinho diferente de qualquer outro vírus desenvolvido, tá? Óbvio, pode ter algumas variações do que eu vou dizer aqui pra vocês, Mas, basicamente, o ransomware se atualiza todos os dias, tá? E é muito difícil uma ferramenta somente de antivírus, sem ter a pessoa na frente do teclado ali, do monitor, enfim. A pessoa em si, se ela não faz o mínimo, é difícil o antivírus proteger ela 100%. Nenhum antivírus protege 100%, tá? Vocês... Muita gente... Eu vejo isso até uma falha, tá? Tem muita gente que confia muito no antivírus, no sistema de segurança, no firewall. Isso já é mais voltado pra empresas. Ah, eu confio no meu firewall de raid. Mas você tem que fazer o mínimo também. Você tem que instruir as pessoas do seu local. Você tem que instruir as pessoas que vão utilizar o seu computador. Falar, pô, não clica nisso. Ó, você recebeu um e-mail desse. Coisas simples. Coisas de 10, 15 anos atrás que já eram falados, sabe? E hoje continuam com o mesmo problema. De instruir essas pessoas a basicamente não fazerem essas cagadas, sabe? E o problema do ransomware é... O código dele é atualizado todo santo dia. É um vírus muito rentável. Provavelmente... Eu não sei, eu posso estar falando besteira. Mas ele é um dos vírus mais rentáveis para criminosos, tá? Porque, por exemplo, vamos lá. Eu infecto a sua máquina pra pegar, por exemplo, a senha do seu Facebook. Sei lá. Não estou falando que eu vou fazer isso e nem que, enfim. Não estou estimulando nada dessas coisas. Mas tem como. Tem vírus pra isso daí. Extrai as senhas do Chrome lá. Enfim, é extremamente simples. Bom, uma coisa é você pegar o login de Facebook da pessoa. No máximo você vai ver conversa íntima e você vai estar cometendo o crime do mesmo jeito, tá? Não se deve fazer. E outra coisa é você ganhar dois... Ganhar, né? Bem entre aspas, né? Vamos... É outro crime. Mas você pedir criptomoeda pra pessoa pra recuperar o computador dele. Você vai estar ganhando dinheiro. E, óbvio, né? Se você fosse um sem vergonha, você vai preferir o dinheiro. Então, o Hansware vai atrás desse objetivo. De ganhar dinheiro fácil. Com o vírus extremamente fácil de desenvolver. Eu... Tem no GitHub, inclusive. O GitHub tem tudo. GitHub, Pastby. Tem esses vírus na internet, tá ligado? Esses... E o pessoal sem vergonha aposta na Deep Web da vida, sabe? E... É muito simples. É muito simples. Você criptografa. E, principalmente, o usuário leigo. Que não tem backup. Que não tem um antivírus realmente decente. E confia 100% no seu antivírus. Essas pessoas são as mais vulneráveis. O que me impressiona, ainda, nos dias de hoje. É empresas como, por exemplo, a Renner. Que teve problema. E outras aí. Que a gente acaba não sabendo. Não tendo conhecimento. Mas que sofrem quase todos os dias. Uma empresa, por exemplo, sofre, com certeza, todos os dias com o Hansware. Mas é grande. Que a gente acaba não sabendo. Como é que essas empresas, nos dias de hoje, ainda sofrem com isso? Porque não é pra acontecer. Tem ferramentas e mais ferramentas. Instruções e mais instruções. Métodos de você corrigir isso daí. Inclusive, analisando o Hansware. Se você... Olha como é que é. Tem uma porta específica que o Hansware. Uma porta de redes. De computadores. Que ele trabalha. Se você bloqueasse essa porta, por exemplo, lá dentro. Tem um range de portas lá. Com um faro decente. Você já estaria... Cara, quase matando o Hansware. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Então, toma cuidado. A dica que eu dou pra vocês é... Tomar cuidado, principalmente. Não confie no antivírus 100%. Não tem como se proteger 100% desse negócio. Só não baixe a coisa errada. Ah, vou baixar o joguinho do Pedrinho Gameplays com o Joãozinho Gameplays. Não baixa. Toma cuidado. Quer um antivírus? Um antivírus bom, mas não confia 100% nele. E pra você que tem uma empresa que confia no seu faro, no seu antivírus endpoint. Enfim. Toma cuidado também, que é extremamente importante os dados que tem no seu servidor. Imagina se o seu servidor é criptografado hoje e não tem backup. Acabou a empresa. Basicamente, acabou a empresa. Se você não conseguir pagar o Bitcoin, que cada Bitcoin hoje acho que tá a mais de 30 mil reais. Imagina só. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Tô ficando por aqui. Um forte abraço e é nóis.